Hoje aqui no Minecraft a gente tem essas duas torres, uma torre do Ben 10 e uma torre do Kevin 11, mano, sim! Só que é o seguinte, dentro dessas torres a gente vai ganhar vários itens do Ben 10 e um desses dois vai ser do Mal, que eu acho que vai ser o Kevin, beleza? Mas seguinte também, nessas torres estão cheios de armadilhas e não vai ser tão fácil pegar os itens. Então a gente vai ter que subir essa torre cheia de armadilha, pegar os itens e enfrentar o personagem do Mal. Então fica até o final do vídeo pra gente ver o que a gente vai ganhar e tudo que a gente vai conseguir. E hoje eu não tô sozinho, né? Porque não tem como enfrentar esses desafios de ser sozinhos, entendeu? Então eu chamei meu amigo Alex. Oi Alex, você tá meu amigo? Oi Alex! Eu tô com medo já, hein? Tá com medo? Aquela torre tá com medo, aquela torre do Kevin. Mano, ó, a gente tem aqui a torre do Ben 10 Reboot, entendeu? Com a roupinha dele, com o Omnitrix. E também tem uns aqui a torre do Kevin 11 com o Antitrix, cara. E uma torre sempre é do Mal, então eu acho que do Kevin vai ser do Mal. Então vamos começar aqui pelo Ben 10. Eu já acho que vai ser do Ben 10, né? Ah, tá bom, tá. Ué? Ué? Mas é só andar assim de boa? Ah, tem agora... Alex? Ué, tem lava, velho, peraí! É um chão falso! Ai, meu Deus. Tá vendo ela no modo de boa! Ai, meu Deus, tô com medo. Tá, pera. Tá, aqui é normal. Tá, aqui é normal. Beleza, mano, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que descobrir pra onde que é o lado. Pra cá, na beira não é, pra cá também não é, pra cá também não é! Tá, eu acho que seguindo reto pra cá... Morri. E aí? Não, morreu, é muito difícil! Fala de mim aí! Calma, tá. Até aqui eu sei, até aqui eu sei. Ah, a gente tem que ficar no shift Alex, ficar no shift é... É estratégia. É estratégia. É estratégia, aqui... Até ali eu sei, até ali eu sei, até ali eu sei, até ali é fácil, até ali é fácil. Beleza, aqui... Ih! Aí pronto. Onde eu tô indo Alex? Vamos embora, vamos embora. É pra onde? É pra cá? É pra cá, é pra cá. Olha pra cá, 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 olha pra cá não. Se a gente ficar no shift aí para, ó, quando é pra cair. Aqui... Ah, peraí, 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 peraí. Ah tá, aqui, beleza. Beleza. Agora é pra cá. Tá. Agora é pra cá. E... Aqui... É pra cá. Tá, mas e agora? Aí é pra cá. Aí é pra cá. Você pulou? É, eu tô aqui. Mas agora tem que parar pra onde? Tá, consegui, beleza. Tá, e agora... Ai, peraí, peraí, peraí. Tem bloco invisível. E agora? Tem bloco invisível, é parco invisível. Ô, beleza, hein. Tá, aqui não é, aqui ó, é pra cá, pra cá, ó. Calma. Aí, beleza, é aqui. Vem, 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 vem. Mano, a gente tem um parco invisível. Aqui, aqui. Tá. Onde que é agora? Aqui, aqui, aqui. Aqui. É difícil, irmão. É aqui já. Vambora, vambora, vambora. Nossa, mano. Tá mais complicado. Eita, bexiga. Que que é isso? Calma. É um negócio pra jogar pra longe. Não, pera, peraí, peraí, peraí. Não, pera, peraí, 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 peraí. Não pula, pera, peraí, peraí. Ó, tem que fazer tudo isso agora. Ah, tá aqui, só. Já tava aqui, já. Da TP, da TP. Mano do céu, calma, ele tá empurrando? Deixa eu ver. Sim, ele vai cair no buraco lá, vai pra você ver. Tá, peraí, calma. Calma e pula, Paulo. Tem, tem a... Não! Dá moral, eu vou fazer... Ah, calma, tem dois lados. Deixa eu ver, TP e Alex. Mano, não! Mano! Não, não, calma. Eu vou tentar fazer aqui, estratégia. Calma. Não! Mano, muito difícil. Muito difícil. Calma. Aí, consegui. Consegui, consegui. Vai, Alex. É fácil. É fácil, não! Mano, acaba que tem um baú ali. Ai, consegui passar. Tem espada, Alex. Calma. 3, 2, 1... Tem que pegar o seu, vai lá pegar o seu. Não, peraí. O que que é isso aqui? Eu já tinha pegado já. Ah! 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 Quase que ela caiu! Ah! Aí, bom, tá. Ó, tem que tomar cuidado com as armadilhas que a gente tem aqui na torre. Ainda me chega. Qual que é? É pra onde? Vai, vai aqui, Alex. Vem aqui, ó. Ah! Aqui é... Dá pra ver com item! Ah! Peraí, peraí, peraí. Isso aqui é fácil, isso aqui é fácil, isso aqui é fácil. Ih! Ah, isso aqui não é falso não. Isso aqui não é falso não. Ah, tá. Que susto. Beleza, beleza. Calma, aqui. Ai, que misericórdia. Beijo, tá. É labirinto de spin. Ai! Isso dá dano, toma cuidado. Ai, meu Deus, tá. Calma, deixa eu ver aqui o prêmio. Duas maçãs. Toma aqui. Duas maçãs pra você. Aí, beleza. Vambora. Vambora, vambora. Não, peraí. Peraí, peraí. Tô levando mais dano do que batendo em mim. Ai, beleza. Tá, aqui, beleza. Tá, e agora? O que que a gente chegou? Tá, é um parkour. É um... É um pulo impossível. Tem um parkour... Hum... Que pulo impossível é esse? Calma. Aqui. É um pulo impossível. Aí, boa. Aí, aperta aí, ó. De volta. Vambora, vambora, vambora. Tá, aqui é... Aqui é fal... Ai, meu Deus. Nossa, eu consegui me salvar. Ih, tá bugando aqui, ó. Aí. Consegui. Consegui. Consegui ir. Boa. Chegamos, chegamos, chegamos. Chegamos aqui no bem. Tá, tudo bem. Deixa eu ver. Menino, pegamos o Omnitrix. Chegamos! Ah! Agora... Agora a gente tem o Omnitrix, meu querido. Tá, tudo bem. A gente vai ter que usar ele contra o Kevin. Então a gente vai ter que ir lá na torre de Amadilis do Kevin. Beleza. Você vai morrer. Beleza. Você vai morrer. Calma. Mano. Aqui. Passei tudo. Passei tudo. Consegui. Beleza. Aqui. Vai por aqui. Beleza. Não, 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 não. Ai, tá. Consegui tirar ele. Passei reto. Passei reto. Meu Deus. Voltei aqui. Voltei aqui. Beleza. Agora vamos aqui para a do Kevin 11. Meu Deus. Não, não, não. Toma cuidado. Ah! Vai ser a porta na minha cara, né? Vai, vai. Boa. Tô brincando, tô brincando. Pelo de baixo. Não. Para. Ai, meu velho. Não foi. Ai, não tô aguentando. Ai, que da hora. Tá, pra cá. Ai, meu. Tô pegando fogo. Vem, vem. Ai, meu. Tô pegando fogo. Pulei. Eu não, tô pegando fogo. Pulei. Tem que pegar fogo. Pula. Pula. Ai. Ai, meu Deus. Consegui. Consegui. Calma, vamos aqui fazer um pacuco. Porque a gente tem que pegar itens também. Ai. Peguei. Será que eu também tenho que ir também? Ah, não. Ai. Duas maçãs douradas. Não. Ah. O morreu no espinho. Não. Cara. Viu? Ai, que horror. Ai, não tem que passar por aqui. E aí? Ai, 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 ai. Meu bumbum. Calma, calma. Tá, agora é pra cá. Ai. Tá, passei aqui o pedaço pra você. Beleza, passei também. Passei também. Mano, eu tô muito concentrado, cara. Cadê minha maçã? Mano, mano. Para de me bater. Toma uma maçã aí, ó. Beleza. Tá, parkour. Hum, tem vento, hein. Pra empurrar a gente. Toma cuidado. Beleza, que é fácil. Relaxa. Beleza, é fácil não. Mano, calma. Pera. É fácil, é fácil, é fácil, é fácil, é fácil. Mano. É fácil, é fácil, é fácil, é fácil. Ah, não. Mano, é muito difícil. Que raiva. Pera, pera, pera. Ai, gente, ó. Gente, se você não deixou o like ainda, deixa, porque a gente tá tentando passar essa torre aqui e se vocês quiserem mais comentar, mas também... Menino. Aí, beleza. Tá. Consegui, consegui, consegui. Pera. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Aí, consegui aqui. Não. Não. Mano, é muito difícil. A gente tem que fazer rápido, né? Não. Calma, fazer rápido. Ai, nossa, não dá. Mano, é muito difícil. É isso, calma, aqui, aqui. Mano, é muito complicado, cara. Beleza, é aqui na fase que... Não! Mano, é muito difícil, cara. É rapidinho, 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 rapidinho! Calma. Ah, Pedrão, aprende, 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 assim. Aham. Ah, não, não é assim não, pera, pera, pera. Calma, ó. Hum, é assim, assim! Mano, que negócio é chatei. Mano, difícil, hein? Calma, tô ligado, calma, calma, calma! Eu vou pegar o que eu quero pra você ver. Calma! Tem que botar aqui... Ai, tem bloco invisível! Tem até barreira aqui, ó. Calma. Pera. Ai, meu Deus. Calma, calma, calma. Pula dali até aqui! Consegui! Aê! Não! Ah, não. Ah, não. Ah, não! Ai, meu Deus! Ah, não, é o... Ai, meu Deus! É o que com medo de você bater! Eu não tava mais ali, né. Ai, deu bonita! Vai Alex. Vai Alex. Tá até focado. Que saco, que negócio complicado. Na minha época não era assim não, hein. Falava assim. Oxe, será que tá diferenciado, hein. Atualizou o potas de vídeo? Não, mano, que raiva. Aí, foi. Agora essa daqui tá ali. Não vai não. Mano, calma que eu tinha uma ideia. Ai meu Deus, calma que eu tinha uma ideia pra gente passar isso aqui. Comparar a ideia, isso aqui é o mais difícil de todos, velho. Eu tinha uma ideia, tinha uma ideia. Ai meu Deus. Olha Alex, tem uma ideia, Alex, tem uma ideia. Pera, pera, pera. Não dá, não dá. A gente vai ter que fazer normal mesmo. Aqui. Mano, que raiva. Mano, é muito complicado isso aqui, velho. Passei reto. Tô conseguindo passar não. Calma. Tranquilo, Pedro, tranquilo. Tá, agora a gente faz isso aqui, ó. Passei. Consegui, consegui, consegui. Mais um labirinto. Não! Mano. Para! Tá, aonde que é falso? Aqui é falso. Ó, aqui não é não, hein. Aqui não é não. Tá. Não! Ah! Não fale isso não! 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 Não sai, eu ia te bater. Calma. Não! Mano, Alex, você passou um monte, amigo. Calma. Aqui ó, aqui não é. Aqui não é. Nossa, com isso que eu caí. Ih! Passei! Passei, passei. Boa, boa. Menino! Tá, tudo bem. Eu quero... Ah! Tá aqui também! Desce! 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 Tá preso! Vou morrer! Ah! É daqui! Calma, calma! Vão virar ali! Vão virar ali! Ai, me chega! Passei! Ai, me chega! Ai! Ai, voltou mais tarde! Passei, passei! Passei! Boa, 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 boa! Tá, cadê o que? Beleza! Ele entrou ali! Ai! Meu Deus! Eu tenho que tomar cuidado! Ai, tá aqui! Tá aqui! Beleza! Ah! Precisa ajuda! Precisa ajuda! Tá indo, tá indo! Mano, Kevin tá aqui, gente! A gente tem que tomar cuidado com ele! P! Beleza! Mano, eu vou virar o toalha, hein! Cadê? Eu vou virar o Enromossauro! Ah! Enromossauro! Mano, olha o meu Enromossauro! Domina ele! Caraca! Ele não domina não! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Ai, Enromossauro difícil de bater! Aí, diminuiu o tamanho! Bate ele! Bate ele! Bate ele! Bate ele! Bate ele! Sai! 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 Boa! Eu não consigo bater nele! Tem que diminuir! Diminui o tamanho! Aí! Aí! Boa, boa, boa! Mano, eu vou virar o toalha por enquanto! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Calma, Alex! Não morre! Meu Deus! TP, Alex! Boa, fui! Ai, 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 ai! Você agora me matou! Calma, calma, calma! Dentro da minha frente, cara! Virou o podrão! Virou o podrão! Vai bater esse trem aí, então! Ai, eu tô... Ai, pera, cara! Ai, pera, cara! Ai, pera, cara! Usei gás nele! Cocô, eu depois aqui também, assim, sabe? Assim, só por avisar! Hum, hum, hum! Usei... Eu tô usando... Tô usando gás nele, sei lá! Pera, louco! Que achei que eu queria! Menino! 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 Eu vou morrer! É que eu tô usando você, o negócio? Tá, claro, né? Tô seca dele! Ai, meu Deus! Calma, deixa eu usar... Deixa eu usar o totale, que eu não sei usar o podrão, não! Ai! Vou usar... Deixa eu ver! Ai, ai, ai! Já sei! Atômico! Tô batideletando esse trem, que esse trem é complicado! Morri! Morri! Calma! Calma, calma! Calma, calma! Mas ele tá me focando, velho! Ele tá me focando! Calma, calma, calma! Meu Deus! Meu Deus! Era pra explodir, né? Vai! Vamos embora, vamos embora! Cadê ele? Cromático, pronto, cromático! Agora sim! Ele tá aqui, ele tá aqui! Peraí! Meu Deus! Cadê ele? Ele tá aqui! Ele tá aqui! Boa! Meu Deus! Aí! Boa, boa, boa! Eu acho que o atômico é muito poderoso! Menino do céu! Cadê a torre? Ele tá ali, ó! Acende ele! Ele tá ali! Cai daqui! Aqui! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Acaba com ele, acaba com ele! Cai daqui! Caiu! Meu Deus! Pedro matou! Calma, calma, calma! Ele tá cego! Ô, Pedro, pausar aí! Não em mim não tá! Vai, vai! Nossa senhora! Vai, mate ele! Cadê ele? Eu não tô chegando nada, velho! Matei! Para de usar isso! Mano! Mano, era um soco só! É uma imagem de um soco! Mano, o atômico é muito forte! É... Acabou com a torre! Não foi só com uma não! Foi com as duas ainda! Eu perdi o mapa inteiro! Não! Mano do céu! Caraca, Alex! A gente conseguiu enfrentar o Kevin ideal! Estamos vendo, meu querido! O quê? Os dois dois também ali! As duas bichinhas ali! É, perdemos as dois também, né? Que a gente vai ficar sem torre agora! Mas, tudo bem, gente! Ó, Alex! Foi muito legal! Eu curti! Mano! Essa torre de armadilha foi muito difícil! Gente! Se vocês quiserem mais torre de armadilha que o Carl! Deixa muito lá que a gente pode trazer, beleza? Eu virei... Eu virei poucos aliens aqui! Mas a gente conseguiu enfrentar ele, né? Meu querido! E aí? Pega eu aí! Pera aí! Pera aí! Deixa eu virar primeiro! Pode bater ali! Cadê? Vai! Pega eu agora! Não, mas pera aí! Eu tô invisível, velho! Ah! Aqui quando é bem 10? É bem 10, meu querido! A gente pode ficar até de 10 ali daqui, ó! E ativar nossa velocidade! Cadê? Aqui, ó! Não, pera! Aqui! Tchau! Foi! É o top! Calma! Vamos voltar! Vamos voltar! Vai! 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 Deixa eu pegar um C! Se não, um soco pra você ver! Aí depois você vai dar sua vida, né? Vai dar sua vida! Vai! 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 É a voz! Benituba! To muito bom! Un.. Uh.. Oh, bi! Ai, só bem que então! Oh nada! Não,يا! Ela tá vendo! Tá vendo! Menino! Menino, que força é essa? Vem cá, ó! Não, tomei de boa! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, BG! Vem cá, BG! Vem cá, BG! Ai, não foi! Não funcionou? Para de voar! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Ai! Ai! Eu vou matar! Não! Mano, eu morro ainda mais de raiva! Mas você morreu também! Mas enfim, gente, ó! Seguem! Se você gostou do vídeo, deixa vários temas aí pra gente fazer nos próximos mapas, beleza? E até amanhã, às 8h e às 8h! Valeu, falou, fui! Tchau!